Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá pro sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente através do link me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus pra você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu? Bem-vindos, queridos nerdinhos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. A Season 4 foi adiada pela Activision devido aos ocorridos lá nos Estados Unidos e ninguém sabe ao certo quando ela vem. Dizem aí boatos, dia 9, dia 12, dia 15, mas são apenas boatos. Enquanto isso, nós jogadores podemos apenas esperar por mudanças que são altamente desejadas pelo nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Mudanças que poderiam vir na Season 4 e que seriam altamente apreciadas pela comunidade. Coloquei aqui alguns pontos. O primeiro deles são as pedras. Nós todos sabemos que desde o lançamento do Warzone é difícil se movimentar no mapa por conta das pedras escorregadias, às vezes pedras assim de 30 centímetros na frente do seu personagem, que claramente é uma altura que você consegue escalar, mas o seu personagem não faz animação, ele fica agarrado, você não consegue pular por cima, é um caos. Então, que fossem adicionadas formas do seu personagem interagir com essas pedras, abrindo novos caminhos pelo mapa, ou se fosse, tipo, colocado um ícone nessas pedras, indicando quais pedras dão pra subir e quais pedras não dão pra subir, né? Porque é frustrante demais, às vezes você tá subindo uma montanha, tá tomando tiro, ou tem um squad logo ali e a sua caçada tá indo embora, e você precisa manobrar e simplesmente não há maneira de subir, ou você escorrega da pedra e cai. Ah, é uma bagunça. Isso aí eu tenho certeza que todos vocês vão concordar. Deixa aí nos comentários se vocês já passaram raiva com as pedrinhas desse jogo. É algo que poderia mudar ou melhorar na Season 4. Outro detalhe que claramente poderia vir pra Season 4 são os traçantes. Todos nós sabemos que alguns kits da Infinity Ward, na loja, alguns pacotes, eles vêm com munição traçante que muda a corzinha do seu tiro. A princípio é uma grande bobagem. A princípio, você não precisa disso no Warzone, inclusive você quer evitar isso, porque o traçante, ele colore os seus tiros, ele chama mais atenção pra posição onde você se encontra. Existem outros efeitos, como o efeito de desmembramento da AK, como o efeito de queima, né, de... eu não sei como é que chama exatamente o termo, mas você queima o oponente com a munição Dragon's Breath da sua escopeta, e isso você poderia customizar pra outras armas. Vamos dizer que a Ram 7 tem o traçante verde, e no armeiro você pudesse colocar o traçante verde desse pacote em outra arma, assim como você coloca a skin do cano tal, a skin da coronha tal, né? É uma coisa que você comprou, é seu. Eu sinto falta de você poder, sei lá, usar qualquer outra arma que não seja a arma que você comprou com o traçante. Ah, M4, eu tô usando M4 agora, mas eu não posso usar a cor verde de traçante porque é de outro pacote. É uma bobagem, mas como a Infinity Ward tá investindo no gunsmith, né, nessa parte de armeiro, nessa parte de você poder customizar cada vez mais as suas armas, não justifica você ter que comprar pacote pra deixar a sua munição colorida pra cada uma das armas. Cada pacote é 40, 50 reais, né, não é brincadeira, a gente sabe que eles gostam de dinheiro, mas nós jogadores também gostamos de praticidade. E, querendo ou não, é uma diversão, é uma coisa que tá adicionada no jogo, que adiciona um... Pra nós criadores, né, bacana, pra quem veio assistir na live, por exemplo, eu comprei o pacote roxo lá da MP7, eu tô usando o MP7 direto, o pessoal curte ver. Então, sei lá, faz diferença. Novas regiões do mapa desbloqueadas. Uma que eu colocaria aqui e que eu venho falando desde o começo. O estádio é um grande buraco negro dentro do mapa. O estádio não dá pra fazer nada no estádio, a não ser passar por fora. Ninguém quer ficar em cima do estádio, não tem absolutamente nada pra você fazer em cima do estádio, você vira um alvo de todas as direções. E seria extremamente interessante se o estádio fosse aberto, se você pudesse passar por dentro do estádio, entrar dentro do campo, que fosse um campo de futebol, futebol americano, rugby, não sei, poderia ser qualquer tipo de esporte, se você pudesse andar nas arquibancadas, pegar armas dentro do estádio, entrar em vestiários, enfim, que fosse realmente um campo de batalha. O estádio seria extremamente interessante de ser aberto. Outra coisa que é latente são as segundas portas dos bunkers. Vocês já entraram nos bunkers, vocês sabem que lá tem outro dispositivo de cartão e outra porta pra você poder abrir depois que você entra. Então, essa porta poderia ser também desbloqueada na temporada 4, adicionando mais profundidade ao jogo. Outra melhoria que poderia vir na Season 4 é um capricho maior com a interface de times. Onde tem a vida dos jogadores, poderia ter, por exemplo, a quantidade de colete que cada um tem, se a pessoa tem máscara ou não, e qual item a pessoa está segurando. possibilidade de airstrike, UAV, etc. Pra você ter uma comunicação visual. Nem todo mundo usa voice chat no jogo. Nem todo mundo joga com time fechado. Então, seria interessante. Nós já temos uma imagem como essa no Reddit. O editor vai colocar aí no vídeo. E seria interessantíssimo se viesse pro jogo. Bom, além disso, tem o balanceamento de vantagens e o balanceamento de armas. Nós sabemos aí sobre as vantagens que nós temos um metagame muito bem estabelecido onde vantagens como EOD e Ghost são extremamente fortes, né? No começo do jogo, nós observamos que todas as vantagens se revolviam sobre você ser visto no mapa com o sangue frio e com Ghost. Agora, como os explosivos estão absurdamente fortes, o sangue frio perdeu um pouquinho de prioridade. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de outras vantagens sendo utilizadas. Como, por exemplo, as vantagens amarelas, por exemplo, você usa praticamente o rastreador ou tunado em tudo. A vantagem high alert, né? Alerta alto. É muito interessante. Eu gostaria de ver ela sendo utilizada um pouco melhor. A vantagem de você recarregar munição. O double timing, né? Pra sprint no Warzone, ele realmente não compensa tanto. Então, uma reformulada na parte de vantagem seria muito interessante. A desvantagem é que essa parte dos perks ela é associada com o multiplayer. Quando você mexe nela pro Warzone, você mexe nela pro multiplayer também. Eu duvido que a Activision faria isso tão prontamente, né? Vocês já veem que em relação ao multiplayer, as vantagens do Warzone, elas têm embaixo um maisinho e uma mudança extra, né? Eles teriam que começar a diferenciar isso de verdade pro Battle Royale. E, honestamente, eu não acho que seja um desafio tão grande. Mas falta a vontade da empresa. Balanceamento de armas seria interessante, muito interessante ter na Season 4. Especificamente, as metralhadoras leves, os rifles de marcação, como SKS, EBR, a Kar98, etc. Rifles que, às vezes, a gente não vê tanto no Warzone rodando. E os lançadores de mísseis, né? Então, sabemos que o RPG é extremamente forte em detrimento de todos os outros lançadores. Eu gostaria de ver outras armas rodando no Warzone que não fossem, talvez, 4 ou 5 que estão no metagame muito fortes. Uma possibilidade que vem por aí são mapas escuros, mapas à noite. Nós já sabemos que na campanha, nós temos a possibilidade de utilizar os óculos de visão noturna em algumas situações. Então, tudo indica, e essa é uma possibilidade real, que venha o mapa de Verdansk à noite. Talvez um evento temporário, mas a gente vai ter que conferir isso a partir do momento da chegada oficial da Season 4. Outro detalhe que seria crucial para o sucesso do jogo, não só na temporada 4, mas no futuro, é a introdução do lobby personalizado. A possibilidade de você criar um servidor para jogar contigo, com seus amigos, para fazer torneio, para investigar danos do jogo. Você cair no servidor com os amigos, cada um pega uma arma e sai anotando os danos, porque a Infinity Ward não libera os dados. Então, o lobby personalizado teria muito uso para nós players e também para a empresa. Seria ótimo se isso fosse liberado para a gente. Outro detalhe aqui, e aí que todo mundo concorda, eu não tenho a mínima dúvida, é melhorar os servidores. acabar com perda de pacote, melhorar um pouquinho mais o tick rate para que nós possamos ter jogos um pouco mais gostosos de jogar. Todos nós temos raiva, todos nós somos frustrados com os servidores de Warzone, que são, desculpa o termo, uma porcaria, uma putaria. Não faz o mínimo sentido um jogo desse tamanho, um jogo dessa importância, ter servidores tão ruins, ter um serviço de conexão tão ruim. Então, se viessem melhorias nos servidores na temporada 4, seria algo mágico. E eu coloquei aqui, estava pensando depois, um outro ponto. A penetração de projéteis em veículos. Se fosse melhorada, seria tão gostosa, né? Quantas vezes a gente está atirando no veículo e nós temos a sensação de que o projétil não passa um vidro, não passa a fuselagem, né? O capô do carro, do jeep. Cara, isso é muito bizarro. Um tiro de 7.62, ele atravessa veículo como se fosse manteiga. Um tiro de sniper de .50 atravessa veículo como se fosse manteiga, tá? Mas, no Warzone, você não consegue acertar um player dentro do helicóptero. Se você atirar no helicóptero, aparece só aquele ícone de engrenagenzinha, né? E aquilo é como se absorvesse todo o dano. Os veículos são uma vantagem dentro do campo de batalha, mas eles têm também a sua desvantagem. E essa desvantagem merece ser severa, né? Nós já tivemos aí abusos de veículos, sobretudo caminhão, durante tanto tempo. Nós temos clipes e mais clipes de jogadas de pessoa subindo na caçamba do caminhão, mirando pra dentro da cabine do motorista e descarregando um pente inteiro e não conseguindo matar a pessoa que tá lá dentro da cabine. Enfim, isso tá muito irreal, isso tá muito bizarro. Se houvesse uma facilidade maior de pescar os jogadores através da fuselagem, vamos dizer assim, dos veículos, seria muito legal. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses pontos que eu abordei aqui sobre possibilidades pra temporada 4. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti